Se eu soubesse que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim, entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida. De não ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia para a minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Lava muita atenção ao serviço e à família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de... Não ser. De não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, e se eu tivesse dito que eu amava? Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais. Eu tento fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se eu tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses cinco arrependimentos, eles são um grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Para o momento de hoje, se a gente não está doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder.